Pois é, vamos falar agora sobre o mundo da bola, tem basquetebol, tem as novidades em relação aí a proximidade da Copa do Mundo, o Kíndia tá chegando e traz todo o resumo, pois não, que não? Vamos lá, Samuel Sintra, mais uma vez, boa noite a você e toda a nossa audiência, imagens do Pato Basquete jogando em casa contra a nossa equipe, o SESI Franca, atual campeão do NBB 2021-2022. E não teve jeito, rolo compressor fora de casa, rolou também. O Pato Basquete veio tentando fazer ações para conter o ataque do SESI Franca Basquetebol no primeiro quarto, o jogo ficou ali um pouquinho equilibrado durante algum tempo, mas o SESI Franca Basquete foi abrindo, não teve jeito. Com um ataque poderoso, o time realmente estava embalado nessa tarde de sábado, o jogo aconteceu lá no Paraná. Olha, embora tenha saído derrotado o time do Pato Basquete, foram eles que conseguiram fazer o sextinho da partida com 22 pontos, o jogador Roque Amador do time. Pelo lado do SESI Franca Basquetebol, o Lucas Dias anotou 17 pontos, foi o sextinho da equipe. Santiago Scala também destaque na partida, jogou muitíssimo bem. O começo da segunda etapa, o SESI deu uma baixadinha na intensidade, com o time do Pato avançando, chegando a empatar em 22 a 22, mas depois o SESI conseguiu fechar 44 a 31. O terceiro quarto começou como terminou o anterior, com uma cesta de três pontos do SESI Franca e do Lucas Mariano, arrebentando no placar e abrindo 16 pontos em relação ao time da casa. O quarto quarto terminou 64 a 48 e no último quarto, mais 20 pontos no placar, deram à equipe do técnico Elinho 94 a 70. Um jogão fora de casa para consolidar a pausa que o NBB faz agora para os compromissos da seleção brasileira nos Estados Unidos, Samuel Sintra. Pois é, e tem três atletas do SESI e mais um técnico Elinho que fazem parte dessa comitiva brasileira, né? É isso mesmo, Jorginho, Lucas Dias, Lucas Mariano e como você bem colocou, o nosso técnico Elinho, que é o auxiliar técnico do técnico da seleção brasileira, Gustavo de Conte. E sobre a partida, o adversário e a viagem aos Estados Unidos, a gente ouve essa fera aí, Lucas Mariano, aqui no JR23. Fala com a gente aqui, Lucão. A gente acha que é uma grande equipe, a gente sabe que o último jogo deles foi contra o São Paulo, eles fizeram um grande, viu, claro. Mas antes desse teve o Rio de São Paulo também, que eles fizeram um grande jogo fora de casa, perdendo a prorrogação. A gente sabe que a gente tinha que vir aqui firme, estávamos na casa deles, estávamos na torcida deles. E aí a gente fez um bom jogo, sabemos que a vitória que é a mais importante, agora vai ter parada da seleção aí, a gente, agora, pensar na seleção um pouco e depois voltar, focar no NBB novamente. De manhã a gente já sai, vamos para o aeroporto de Campinas, de Campinas já vamos para o Washington já, e já mudar a nossa chavinha aí para a seleção, que a gente tem dois jogos aí muito duros e importantes, e a gente também não pode perder por causa dos últimos resultados dos jogos. E é isso, agora manter a cabeça boa, pensar nesses jogos aí, se Deus quiser sair com a vitória. É isso aí, o Lucão, que depois da partida ainda foi lá tirar umas fotos bacanas aí com os torcedores, sendo tietado aí o Lucão Mariano. Está aí, na tela do JR23, os números do SESI Franca Basquetebol, Samuel Sintra. Muito bom aproveitamento na quadra, a equipe fez 64% dos arremessos de 2 pontos e 40% dos arremessos de 3 pontos, 14 e 35, muito bom, bolas recuperadas igual a idades, erros também, nas assistências o SESI Franca teve mais 23 a 11 nos rebotes, 41 a 31. Um jogão do SESI Franca Basquetebol, comendo a bola lá no Paraná, Samuel. Pois é, olha os lances livres, 94% de aproveitamento para a Franca, 56% para o pato basquete. E aí tem alguém ainda que diz que lance livre não ganha o jogo. Ô, você está doido, e como ganha? 16 em 17, os arremessos livres do SESI, como você bem colocou, pontuou, estava um dia, mandaram muitíssimo bem a equipe ontem.